Música Abre a janela e deixe entrar o amor e o sol da manhã Chega devagar e vem me mostrar o que eu quero Não quero esquecer, nem quero lembrar, eu só quero Que você me abriu, fica comigo Música Põe a mão na minha mão, me acalma, me acalma Tanto tempo no escuro, tão frio e vazio Abre a janela e deixe entrar o amor e o sol da manhã Chega devagar e vem me mostrar o que eu quero Não quero esquecer, nem quero lembrar, eu só quero Que você me abriu, fica comigo Música Música Que você me abriu, fica comigo Que você me abriu, fica comigo Música 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 Música